e aí o que trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive para mais um desafio né por pontos né ele desafio por pontos né onde eu escolho o carro lá desse aqui não carro aleatório né eu pegando os carros aleatório aqui tem a pontuação sem pontos aqui se eu não não me engano é 400 tem mais um lá não me engano é que 500 aquele lá tem um que é 300 tem aqui em cima também tem mais um aqui para cima né E é isso aí galera até mostrar pronto pontuação aqui para vocês ó 100 500 400 tem um lá no fundo mas esse aqui até o da primeira vez eu não achei ele 500 né só 400 500 300 e esse aí galera eu escolhi o escolhi o muhawk 320 v8 esporte né então é esse aí deixa seu like se inscreva compartilha ative o sininho só vamos vamos tentar com o primeiro carro embora eu vou tentar nesse daqui ó eita vai 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 não vou tentar mais uma com ele galera porque eu acho que esse carro não eu acho que não vai dar não vai dar certo não tentar mais uma aqui Eita ele quase chega nesse ali talvez a última é naquele da esquerda ali da muretinha que vale 500 aquele lá do cantinho lá ó e foi forte demais galera teve pegar outro carro já pegar outro carro já escolher eu escolho aleatório galera deixa eu até eu ver aqui e tirar esse aqui e vamos ver aqui a lista completa e aqui eu ali foi o brucco né tem mais carros da marca brucco e vamos ver aqui o jefferson futura e vamos ver que o jefferson futura ver aqui tem que esperar esse pau não né vamos ver se consegue pelo menos fazer um pontinho vambora e vamos ver que o jefferson futura eita nós é galera esse aqui em também não talvez eu acho que ele consegue vamos ver vamos ver se ele consegue chegar nesse de 500 ali se não vou tentar fazer um de 100 pelo menos não 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 esse aqui ele consegue só que tem que ir mais devagarzinho nossa e esse ali vale 500 pontos da muretinha dá uma segurada não 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 nossa quase é galera vamos ver outro carro porque não tá fácil não é igual o primeiro ele é bem esse desafio é bem difícil não é tanto que também não dá para pegar carros que correm muito né dependendo para fazer pontuação ali vamos ver aqui o toyota corolla sprinter vamos lá será que pelo menos um carro dá para fazer será um carro fazer uma pontuaçãozinha vamos lá corolla sprinter eita vai nossa esse da torre aqui vamos lá galera vamos tentar outro e é numa barragem né vocês irem na barragem ó a pontuação ali o outro lá em cima dando uma seguradinha foi 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 não nossa pouquinho mais pulado galera a última com o sprinter vamos lá a última um pouquinho mais coisinha Nossa, aquela Um fininho assim Um pouquinho até mais pro lado aqui Não Nossa Nossa, galera Vamos até escolher outro carro Vamos ver aqui o que a gente pode escolher Porque esse desafio não é fácil Acho que o único que é fácil É de acertar os 100 pontos ali É o único Vamos pegar o Chevrolet Impala O de 400 ali é fácil de fazer também Mas o que os carros não estão pegando muito a velocidade E olha que eu acelero Eu acelero ali pra eles irem o mais rápido possível Só esse ali que eu dei uma seguradinha Pra fazer os 500 pontos Foi todo errado Pera aí Pera aí que ele foi todo errado Vamos de novo, galera Tem que cuidar aqui que ele sai patinando Olha, sai de lado Fez, fez, acertou Acho que contou, galera Tem que deixar ele cair aqui Vamos ver se contou Sucesso Esse ali É o de 400 pontos Beleza De 400 pontos foi feito Beleza 400 pontos ali foi feito Beleza Vamos pegar essa Ferrari 458 Speciale Vamos ver se consegue fazer aquele de 300 pontos Que é mais pro fundo lá Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Deixar ele trocar, né? Ele demora esse tempinho pra spawnar Ó Esse da torre 400 pontos Esse mais pro canto De 500 Esse é de 500 100 300 Vamos ver se consegue fazer o de 300 Que é no meio A Ferrari corre Tá lá, ó É o maior de todos Foi, 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 foi Nossa É Não Nossa Dá uma seguradinha só, galera Vamos lá Vamos tentar de novo Só uma seguradinha Não dá pra acelerar muito A Ferrari, ela vai Ela vai tranquila nessa ali Isso, isso, isso Foi 300 pontos Aí, ó Sucesso, galera 300 pontos Já foi feito 700 pontos já Beleza Vamos trocar de carro Vamos lá Vamos ver se tem mais carro aí Vamos ver É carro aqui não falta, né? Vamos ver se consegue fazer pontuação, né? Vamos ver aqui, galera Vamos ver Tanto carro é tanta coisa Vamos ver aqui Vamos ver se a Fórmula 1 Cadê aqui? Vamos ver se a Fórmula 1 Ela Ela faz uma pontuação aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a Fórmula 1 Vamos ver se a Fórmula 1 Eita! Não! Nossa, galera! Um fininho ali pra acertar De novo? É, galera, com a Fórmula 1... Vamos botar ela pra fazer pelo menos 100 pontinhos ali, vai lá É... Depois da... É só subir e descer ali Olha lá, 100 pontinhos pra Fórmula 1 Precisa nem acelerar direito Ah, tá de brincadeira, né? Mais uma, galera! Ah, essa aqui vai ter que fazer, não adianta Olha lá, vamos fazer pelo menos 100 pontinhos com a Fórmula 1 100 pontinhos Eita! Aí, ó, 100 pontos Vai parar em cima ainda Aí, ó Deixa eu jogar ela na água aqui, ó Aí, ó 100 pontos Foi feito 800 Vamos pegar mais um carro, galera Vamos ir só com mais um aí Vamos lá, vamos ver mais um Vou pegar esse plano na Fubarracuda Vamos lá Com mais um carro Foi feito 800 pontos Olha lá Solera, filho, solera Acho que esse aqui faz o de 400, hein Não! Nossa Galera, eu vou tentar fazer o de 300 Esse Barracuda, ele vai Se ele tem uma encostadinha ali na pontuação, ele já faz Já está garantido Vai, vai, vai É, galera, achei que ia mesmo E a última dele Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Acho que dá pra tentar fazer esse último aqui de 500 Nossa! Será que ralou ali? Vamos ver se vai contar, galera É, achei que tinha dado Se tivesse dando uma encostãozinho Já tinha Já tinha, né Tinha Ganha pontuação Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, beleza? Valeu! Falou! Tchau!